Me diz uma coisa, Alô, você acha que vale a pena o cara pegar um empréstimo para comprar material, para montar um provedor? Bom, vamos lá, eu acho que super vale a pena, às vezes até melhor do que entrar numa sociedade. Vou te explicar o porquê. Banco é o melhor lugar para você pegar empréstimo, por quê? Você tem um negócio que tem um prazo de retorno de quatro a seis meses. Você tem um negócio que vai dar 80%, 70% de lucro no início, há uma taxa de retorno aí que atualmente está em 4% ao mês, super vale a pena. Legal. Tá, você com um empréstimo, se você conseguir um prazo de carência inicial, é melhor dos mundos. Por quê? Você vai ter tempo para montar o provedor. Agora, eu não sugiro pegar empréstimo se você não está no curso milionário da Telecom, não tem orientação, não tem uma pessoa experiente te orientando. Vai pegar empréstimo para montar o provedor sem orientação, você vai acabar se ferrando. Sim, vai acabar gastando dinheiro desnecessário. Eu sugiro que pegue empréstimo, sugiro, com base nessas premissas, estando bem assessorado, de preferência, pelo milionário da Telecom, estando no curso milionário da Telecom, e segundo, montando um bom projeto financeiro. Porque também tem aluno que compra o curso e não monta um projeto financeiro. Eu também acho isso um equívoco. Sim, porque se você tem todo um respaldo, todo um passo a passo, por que você não... Sim, às vezes o aluno não faz por preguiça, mas eu acho que deveria fazer, entendeu? Acho que você deveria fazer um projeto financeiro.